Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. E nosso convidado super especial, hoje vamos falar com o Diogo Hudson. Seja muito bem-vindo, obrigada. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E vou falar aqui um pouquinho da bio dele, mas já já ele vai se apresentar pra gente, vai contar a história dele. O Diogo, ele é formado em Psicologia, Marketing e Direito. É palestrante internacional, tem mais de 100 mil alunos treinados e é fundador da Escola de Heróis. Ó, que legal, hein, gente? Ó, Diogo, já pra gente começar, o público quer te conhecer. Então, conta como que foi a sua história até a fundação, né, da Escola de Heróis. Então, eu fiz Direito, depois eu fui fazer Marketing no meio da faculdade de Direito, que eu não gostava de Direito. Só que comecei a ensinar Marketing pra Advogados. E um dia eu tava estressado na minha carreira, não tava feliz, também tinha terminado uma relação afetiva e larguei tudo e fui buscar esses cursos de desenvolvimento pessoal. Aí fui fazer todos os cursos que geralmente um profissional dessa área faz. E ali eu fiz várias formações, né, em psicoterapia breve, fiz coaching, programação neurolinguística, todas aquelas formações. E me apaixonei por uma técnica alemã chamada Constelação Familiar. Essa técnica é desenvolvida por um alemão e eu gostei tanto, tanto, tanto que eu fui pra alemã estudar com ele. Depois eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí eu resolvi estudar com os caras mais tops do mundo. Estudei com o Tony Robbins nos Estados Unidos, fui pra Índia, fiquei quatro dias em silêncio. Depois eu fiz um outro curso de meditação e eu falei, cara, agora eu quero viver disso. Larguei tudo na área jurídica, aluguei um escritório e fui dormir no meu escritório por dois anos e meio. Dormia no chão, comprei um colchonete do porteiro e ali empreendi, assim. Eu comecei atendendo os clientes individualmente, aí atrás tinha um espaço, eu coloquei uma sala de aula pra 15 pessoas. Mas tinha dias que eu botava 40 pessoas em pé e eu dava aula em pé e eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo com os recursos que tem. E a gente foi crescendo, desenvolvendo. Um dia eu botei um anúncio no Groupon, que era um site de compras coletivas pra divulgar a empresa. E aí a Flávia veio fazer o curso, que hoje é minha esposa, mas naquela época ela foi minha aluna. Aí depois ela virou minha sócia e aí depois de sócia nós nos apaixonamos. E depois disso a gente conseguiu aí desenvolver a empresa, a gente se casou, a gente começou a viajar. E aí resumindo a história, a gente viajou 50 países e aí a gente deu um upgrade no método. E a gente desenvolve hoje o método da Escola de Heróis, que é um método de formação de terapeutas e mentores e profissionais do novo milênio. Onde eles trabalham o lado emocional das pessoas e transformam esse mundo num mundo melhor, que é o que a gente acredita, através dessas técnicas e ferramentas emocionais. Só que paralelo a isso a gente descobriu a necessidade desses profissionais, que são psicólogos, terapeutas, mentores, coaches, deles lotarem a agenda de clientes. Porque as formações geralmente, a própria universidade ensina a parte técnica, mas não ensina o empreendedorismo. Então a gente passou a ensinar como captar clientes, como fazer vendas, como montar uma equipe quando você começa a crescer, olhar para a carreira como um negócio. Então a gente trabalha os dois lados, o lado técnico de formação de ressignificação emocional, técnicas de psicoterapia breve, constelação familiar, tudo isso. E junto com isso, o lado de captação de clientes, marketing, lotar agendas, tudo isso. E paralelo a esse trabalho da Escola de Heróis, que a gente faz na internet, porque aí tem muita história para contar, a gente pode dividir aqui, altos e baixos. E a gente foi para a internet, começamos a ensinar isso. Hoje a gente tem 7 mil alunos formados. E um resultado muito expressivo, que a gente tem alunos em vários cantos do mundo e tal. O método é em português, é em espanhol. E a gente já deu aula em Portugal, na Angola, em vários lugares. Só que paralelo a isso, as empresas também contratam o nosso trabalho. Então, a gente treinou grandes empresas como a SEGA, SEDAI, Petrobras, Correios. Sempre implementando essa metodologia de as pessoas conseguirem lidar com as outras de uma maneira mais harmônica. É isso que a gente faz. E, finalizando um pouco mais aí da minha história, vou falar para vocês o meu principal título. Eu sou pai do Guilherme. É isso aí. O Guilherme está agora com 11 meses e é tudo para mim. Que lindo. E eu estava até falando, gente, para o Diogo, quando ele chegou, que eu vi um vídeo no YouTube do filhote dele ali dublando, usou inteligência artificial para fazer ele falando, né? Apresentando o pai, apresentando a mãe, o evento, tudo assim. Eu achei sensacional, uma graça. Juntou informação com aquela fofura toda. Não tem como não dar certo. Não tem. E você citou aí, né? Constelação familiar, psicoterapia breve. Explica esses termos para quem está assistindo a gente e não conhece, não sabe nada sobre isso. É. Eu vou começar falando de uma pesquisa da Universidade Harvard, que fizeram uma pesquisa durante 80 anos. Pesquisaram cinco gerações e perguntaram para cinco gerações o que faria você, um ser humano mais feliz. Óbvio que grande parte das pessoas responderam dinheiro e a segunda coisa que responderam o sucesso. E aí começaram a entrar na vida dessas pessoas e continuaram pesquisando. E começaram a perceber que o que leva essas pessoas a um maior estado de felicidade, independente da questão financeira, se a pessoa é mais rica, se a pessoa é mais pobre, é a qualidade dos relacionamentos. Então, quanto maior é a qualidade dos nossos relacionamentos, maior o nosso nível de felicidade. Só que no dia a dia corrido, né? Que a gente pensa muito em como é que eu vou pagar as contas. E aí toda essa questão social de condicionamento, né? Olha, você tem que ser bem sucedido, o que você vai ser quando crescer, como se a criança não fosse nada, né? Então não é o que você vai ser quando crescer, o que você vai ter para a gente te reconhecer. Essa deveria ser a pergunta dos pais, né? O que você vai ter para a gente te reconhecer? Porque na visão da criança, aquele pai quando fala, olha, o que você quer ser quando crescer, é a percepção assim, meu pai não me reconhece, só se eu for muito bom. Então eu vou competir, vou me matar, vou me autoflagelar e vou viver uma vida diferente de quem eu sou de verdade. E é isso que acontece na realidade, as pessoas vão para o mercado de trabalho, se sentem felizes, existe uma hipercompetitividade, nada contra a hipercompetitividade, só que ao invés da pessoa competir com os próprios dons, os próprios talentos para ela se melhorar e evoluir, ela não se auto reconhece. É uma tendência de sempre querer olhar para os outros e competir com os outros, ao invés de competir consigo. Então o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber uma sociedade onde o ter foi mais importante do que o ser e isso dentro das empresas é mais ainda, as pessoas criam um micro-universo e esse micro-universo eu já criei, eu nasci no Meia e dali eu comecei a desenvolver empreendedorismo, fiz várias coisas na minha vida, fui ator de teatro, depois eu fui ser office boy, fui camelô com a minha avó, enfim, eu tive várias profissões e comecei a ver a vida numa outra perspectiva. Eu comecei a perceber que, cara, a gente cria micro-universo, é um micro-universo que a gente cria dentro da nossa família, então se meu pai e minha mãe brigam, a minha vida afetiva tem que ser de briga ou então eu não vou ter uma vida afetiva porque vai ser a mesma coisa que os meus pais e são informações que vão para o inconsciente, da mesma forma numa empresa, as pessoas chegam numa empresa, começam a trabalhar naquela empresa e acham que o universo todo delas é aquela empresa e eu comecei a perceber que não é isso, a gente pode expandir, a gente pode crescer e eu comecei a viajar e viajando eu comecei a descobrir coisas que são absurdas e, assim, a gente às vezes não para para valorizar. A gente que mora no Brasil, a gente costuma falar muito mal do nosso país e o nosso país não é tão mal quanto as pessoas pensam, né? Eu estive em lugares muito pobres, por exemplo, já estive no deserto da Namíbia, na África, que as pessoas moravam em latinha, casa de latinha de cerveja e de refrigerante. Estive no interior da Índia, em algumas cidades que não tinham esgoto, né? E aí você começa a perceber o que é miséria e o que é pobreza. Não que isso não tenha dentro de uma comunidade, uma favela no Brasil, tem, mas o que eu percebo é que as pessoas às vezes têm acesso à internet, são acomodadas porque não se divulgam fazendo um vídeo, fazendo uma live. As pessoas reclamam que não têm dinheiro, mas também não fazem sanduíche para poder vender na praia. Porque, assim, às vezes a gente reclama demais, mas a gente tem muito recurso. É verdade. Então, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, né? A gente começa a perceber que toda essa forma acelerada de viver traz para a gente uma série de questões emocionais. E respondendo a tua pergunta, a psicoterapia breve, a constelação familiar e todas as técnicas que a gente ensina ajudam as pessoas a terem uma vida com mais harmonia e, principalmente, a melhorar a vida emocional, a vida afetiva, a vida familiar. E eu falo, assim, eu já atendi inúmeras pessoas e eu já atendi também inúmeras empresas. Eu posso falar claramente as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci na minha vida. São pessoas que conseguem resolver suas questões emocionais, ponto. Sabe? Não quer dizer que você não vai ter problema emocional, não quer dizer que você não vai ter estresse, sabe? Você vai ter um pico de estresse, você vai ter uma questão que você vai discutir, às vezes, com a sua esposa, com o seu marido, às vezes, a tua mãe, é uma questão, às vezes, de anos. Só que o grande ponto é, é importante olhar para isso e resolver. Então, o que a gente faz é isso. É um aluno que me liga e fala, Diogo, resgatei meu casamento. É outro que fala, eu voltei a falar com a minha mãe que não falava há 15 anos. Eu tenho inúmeros casos aqui que eu posso contar, assim, histórias que eu me emociono, que são muito transformadores. Empresários, às vezes, que estavam quebrados. Empresas familiares, às vezes, que estavam brigados, todo mundo, sabe? E a gente consegue ajudar as pessoas a terem mais harmonia. Então, basicamente, é isso. São técnicas que trabalham o lado emocional das pessoas e ajudam elas a terem mais produtividade, mais qualidade de vida e mais resultado financeiro como consequência. Muito bom. A gente sempre recebe vários empreendedores aqui de vários nichos, né? E a gente sempre fala dessa questão das hard skills, né? Que hoje em dia todo mundo fala, as empresas falam muito sobre isso. que você tem essa necessidade de ter pessoas que saibem lidar emocionalmente, né? Mas a ferramenta, muitas vezes, você consegue aprender. Mas você saber conviver, saber se relacionar com outras pessoas é uma habilidade muito importante. Atualmente, eu acredito que vai ser futuramente cada vez mais. vai ter esse olhar, né? Pra olhar pra si, olhar pra dentro também, né? Fazer as perguntas, saber... É, eu acredito que são dois caminhos aí, né? E o equilíbrio desses dois caminhos que faz o resultado acontecer. Que o primeiro caminho é exatamente a pessoa ter uma visão emocional, não olhar só pra fora, olhar pra dentro. Só que o segundo caminho é a pessoa saber o que ela quer. Porque eu percebo que dentro das empresas, às vezes, você chega num setor que não tá batendo meta e etc. E aquelas pessoas não sabem o que elas querem. O que você quer? Ah, eu quero pagar minhas contas e guardar um pouco. Tá, mas um pouco quanto? Como você quer guardar suas contas? Você pode pagar suas contas? Você pode pagar suas contas de inúmeras formas, né? Inúmeras formas. Você pode empreender, você pode fazer uma profissão ilegal, né? A pessoa pode trabalhar com o jogo do bicho, com o toque. Ah, vai pagar as contas, mas é isso que ela quer? Não, não é isso que eu quero. Tá, mas eu quero uma coisa legal. Você quer uma coisa legal em que área? E de que jeito? De que forma? Então, essa falta de comunicação interna é totalmente ligada à falta de direcionamento para o resultado que a pessoa quer. E paralelo a isso, na minha percepção, é o emocional para lidar com as adversidades. Vocês têm aqui um programa de empreendedorismo e vocês sabem muito bem que empreender são altos e baixos. As pessoas parecem que elas ligam a chave de buscar estabilidade. Então, assim, ela sempre vai querer buscar o que não existe, que é a própria estabilidade. E o empreendedorismo é isso, é lidar com o risco, é lidar com a dificuldade. É perceber que não é o que ensinaram para a gente ou para a maior parte das pessoas desde que a gente nasceu. Olha, por mais que você estude, você vai ter um diploma legal. Cara, isso faz parte, isso é ótimo. Mas não é isso que vai te dar uma condição financeira melhor, não é isso que vai te levar para o próximo nível. Não é só isso, né? Eu fiz três faculdades, só que eu posso falar claramente. É muito por isso que as três faculdades, sabe? É a capacidade de você ter atitude, arriscar. São exatamente essas habilidades que você está falando, que às vezes faltam no dia a dia das pessoas. Não, e a gente teve, a gente se conheceu no evento de empreendedorismo, né? Foi bem interessante ali. E a gente, eu tive uma conversa muito legal com você, me deu vários insights, porque a gente tem muito aquela coisa hoje em dia, a gente está no mundo que a gente tem muita informação também, né? A gente tem muita informação boa ou ruim de todos os tipos, né? Não vamos aqui julgar, cada um escolhe, né? O que tipo de conteúdo que quer consumir. Mas também a gente tem, ao mesmo tempo que eu vejo, eu vou te falar uma dor, assim, pessoal minha e que eu observo. Ao mesmo tempo que você tem muita informação e muito conteúdo, você precisa colocar em prática, né? E você precisa, tem toda a questão do meio, não é só... Às vezes você vê as pessoas assim, se você tiver a mentalidade de um milionário, você vai ser milionário. Não, é importante que você tenha uma mentalidade de crescimento que você saiba que você tenha, mas tem também a questão de aplicar, né? E como a gente está falando aqui, as coisas não vão sair do jeito que a gente imagina, ainda mais empreendendo o que é uma bola de neve. Então, como que as pessoas conseguem, você que ensina ali, que você falou, dá o treinamento, mas também ensina a prática, né? Que isso é muito importante. Tem muita gente vendendo informação, mas não ensina as pessoas como que elas aplicam e o que vai acontecer na hora que elas aplicarem. Olha só, a parte comportamental, né? Que é a minha expertise, ela é o ponto principal de qualquer coisa. E o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas saem da própria essência. Então, a pessoa vai para um treinamento, como o que você está falando aí, olha, aprenda a mentalidade de um milionário, aprenda, não sei o que lá, não é que aquilo não seja importante, mas ela nunca vai ser igual àquela outra pessoa que está em cima do palco. E se ela não respeita a própria essência, aquilo vira falso para ela. Então, eu vejo na internet pessoas que alugam uma Lamborghini ou uma Ferrari para poder fazer um vídeo e dizer que tem dinheiro. Cara, aquilo vende? Vende, mas chega um ponto que aquilo cai. Porque não tem solidez, não tem história, não tem estrutura. Então, eu percebo que pessoas que se comunicam muito bem e que não tem solidez naquilo que estão falando, podem fazer sucesso. Mas vai passar. Cara, minha empresa tem 10 anos. E 10 anos é com base numa história verdadeira. Então, quando as pessoas, às vezes, elas querem empreender ou quando elas querem ter um resultado diferenciado, elas têm que respeitar a própria essência. E o que é respeitar a própria essência? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Tem pessoas que são ultrametódicas. Então, são as pessoas que não estão afim de falar com o público. São as pessoas que não estão afim de captar clientes. Tá, mas essa pessoa, se ela quiser empreender, ela vai precisar captar clientes, ela vai precisar falar com o público. Só que ela tem que fazer isso, ou ela deve, ou ela poderia, vamos falar, poderia fazer isso, do jeito dela. E não do jeito que aquele outro cara, que não é metódico, que é comunicativo, né? E aí, quando ela consegue fazer isso do jeito dela, ela não vai se agredir. Ela não vai se sentir culpada. Porque o que eu percebo é um movimento que as pessoas falam assim, eu quero fazer algo no digital, ou eu quero me divulgar pela internet, eu sei que isso dá um retorno financeiro incrível. E a pessoa vai procrastinando, porque aquilo não é a essência dela. Então, ela pode fazer algo no digital, mas ela pode fazer do jeito dela. Conta a história dela do jeito dela, fala do jeito dela. Ah, mas eu sou tímido. Fala de forma tímida. E uma outra coisa também que falta, a pessoa, ao invés dela valorizar o micropasso, ela quer ir direto para o topo da montanha. Ela não valoriza o micropasso. E aí tem um ponto. O topo da montanha, ele é a metade do caminho. As pessoas não param para pensar nisso. Os maiores acidentes que tem, quando se escala uma montanha, são na descida. E as pessoas, elas não olham para o micropasso. Então, a pessoa não pensa assim, cara, o que eu tenho que fazer? Pô, abrir uma loja aqui, uma hamburgueria. Cara, se eu abrir a loja, eu dei o micropasso. Eu tenho que valorizar esse micropasso. O meu próximo passo não é pensar em fazer uma rede de 200 franquias. O meu próximo passo é trazer mais dois clientes amanhã de manhã. O meu próximo passo é de dois transformar em 20 clientes. Dos 20, transformar em 200. Aí a pessoa já fala assim, cara, olha só, eu já trouxe aqui 100 e eu quero montar a segunda loja. Cara, tua primeira loja nem está lotada. Você precisa valorizar uma coisa chamada micropasso. E eu percebo que as pessoas saem da própria essência. Por quê? Porque o ser humano tem ganância, né? A gente tem ganância. Então, a gente olha e fala assim, pô, tive estudo, tive não sei o quê. Minha vida não anda. E o cara que está aqui do meu lado está ganhando dinheiro para caramba. Por quê? A gente se sente o quê? Se sente ridículo, né? A gente se sente uma pessoa medíocre quando a gente olha para isso. Só que a realidade daquela pessoa é uma realidade diferente da nossa. Então, a gente tem que valorizar o micropasso. Então, quando você volta para a tua própria essência e entende assim, isso daqui não vai me agredir e eu não vou me sentir culpada, porque tem pessoas que você pode ver que às vezes não param para assistir a Netflix porque estão se culpando. Ah, eu não posso assistir Netflix, eu não posso assistir um vídeo aqui no stream porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Não, cara. Você tem que assistir aquele feed ali, aquele é o momento presente. Se você estiver na tua essência, respeitar o micropasso, as coisas fluem. Então, assim, tem pessoas que têm mais capacidade de execução, tem pessoas que têm menos. Tem pessoas que tomam a decisão na emoção e tem pessoas que não tomam a decisão na emoção. e não tem nada de certo ou de errado. Não tem aquela pessoa que tem, assim, uma tendência a ser mais bem sucedida que a outra. Eu não vejo isso. Eu vejo, assim, que se você estiver na tua essência, dentro disso, aproveitar as oportunidades e vai aproveitando o micropasso, as coisas vão fluir. Agora, o que impede de fluir e o ponto central é o conflito que as pessoas criam. Assim, eu vou te falar do fundo do coração. o ser humano cria muito conflito para tudo. Ah, me apaixonei. Ah, mas isso vai dar certo. Mas é cafajete. Ah, mas você nem conhece a pessoa. Já criou todo um enredo. É conflito. Ah, não, mas olha só. Eu vou abrir um negócio. Vou abrir uma padaria. Tá, mas é... E o estoque do pão? E o... Cara, você nem sabe. Deixa o fluxo acontecer. Eu sempre falo que a vida é um fluxo natural. Vou só contar uma história rápida. Eu falo muito. Eu falo muito. Você tem que me cortar. Você tem que me cortar. Você tem que me cortar. Se eu perguntar casos de alunos, pode contar. Eu estava na Índia e o cara lá que treinou 30 milhões de pessoas, um professor de yoga, um cara muito famoso e ele é visto como santidade e tal. O cara virou para ele e falou assim, como é que eu faço para ter sucesso no meu trabalho? Ele falou assim, olha só. Você consegue plantar uma semente, não colocar água e fazê-la germinar? Ele falou não. Ele falou, então tudo que tem foco floresce. Ponto. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é óbvio. Sabe por que não é óbvio? Porque todos os dias tem um monte de vozes internas querendo tirar nosso foco. De tudo. É da vida afetiva, que tem um monte de voz ao redor. Ah, mas a minha mãe falou que eu não deveria ter casado com ela. Ah, mas o meu pai falou que ele... Ah, mas o meu marido anterior é diferente. Ah, mas o meu namorado que eu tive, que eu era apaixonado, agora eu não sou tão apaixonado. Todas essas vozes são conflitos. Isso tira o foco. E na vida profissional é a mesma coisa. Ah, mas eu estou desenvolvendo esse estúdio aqui. Cara, esse estúdio é o máximo. Ah, mas cara, vou te falar. Acho que a oportunidade agora é vender brinco. Vou vender brinco. Tirou o foco, acabou. Então, o que eu percebo muito é... O que a gente fez na Escola de Heróis foi foco total, aperfeiçoamento e repetição. Foco total, aperfeiçoamento e repetição. Eu acredito que todo mundo tem que respeitar o micropasso. Você começa com os recursos que você tem, da forma que você tem. Não tem uma câmera assim, maneira? Use a câmera que você tem. Não tem um microfone bom? Use o microfone que você tem. E vai respeitando esse micropasso. E o foco total naquilo. O que eu percebo é, quando você cria um plano B, isso já é o conflito. Isso já é o conflito. E grande parte das pessoas criou o plano B desde que nasceram. Porque foram ensinadas a criar o plano B. E é doloroso falar isso, né? Porque, assim, existem motivos para criar o plano B. E depois eu até explico um pouco mais. Só que quando você não cria o plano B, você está na real liberdade. Porque a liberdade é quando você não tem escolha. Isso daqui é uma frase para levar para a vida. A liberdade é quando você não tem escolha. Tem pessoa que está dentro de um casamento e se sente preso. É porque está tendo escolha. A cabeça está lá, patinando. Ah, eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui, mas eu fui apaixonado pela outra, não sei o que, não sei o que. Não, cara. Liberdade é quando você não tem escolha. Você está ali, você está feliz. Você está pleno. Você está livre. É no casamento, é na vida profissional, é em qualquer coisa. Agora, esse que é o ponto. É chegar nessa tal liberdade, que tem um preço. E muita gente não quer pagar. Muito bom. Super reflexiva agora. É um assunto. E aí você deu um exemplo fácil lá do muro indiano. Parece fácil, né? Colocar em palavras é super fácil. Mas aplicar na vida é muito mais difícil. Porque exige, como você falou, exige um trabalho diário. E exige que você olhe todo dia, que você regue todos os dias, né? A pessoa já quer viver. A pessoa está aqui, mas ela está no presente. Mas a vida é assim para tudo. Relacionamento afetivo. Você tem que regar todo dia. Uma empresa tem que regar todo dia. Você não come todo dia? Todo dia. A vida do corpo físico. Você tem que regar todo dia o corpo físico. é atividade física, é alimentação, é tudo. É para tudo. Sim. Eu gosto de um guru indiano chamado Sadguru. Quem me acompanha sempre vê. Só porque eu estou lá com uma frase do Sadguru. E porque é isso. É todo dia. Às vezes tem dia que a gente não está legal, mas você pula a repetição. Você faz o exercício. Você faz a sua meditação. Você faz alguma coisa todo dia. E aprimora. E aprimora. Daqui a um ano. Que é o que a gente produz conteúdo na internet. Você também. E a gente vê o mundo. Você abriu o podcast falando que as pessoas acham que eu vou ser feliz se eu ganhar dinheiro. Se eu for muito famoso. E a gente vê muito artista. Muita gente muito rica. Jovem. Famosa. Que tem tudo. Que não é feliz. Você vê que eles saem do nada. Saem das mídias. E faz coisas absurdas que a gente vê. Porque a pessoa tem tudo. Material. Físico. Mas está faltando ali o principal. Então. De não colocar. Às vezes a gente deposita muito. Sempre a gente está no futuro. Como você falou. A gente está sempre. O que é você quando eu crescer? O que é você daqui a um ano? O que é você? Você vai ser daqui a um ano aquilo que você fizer hoje. Um pouquinho hoje. Amanhã. E depois. E depois. E no meio do digital hoje da internet. Tudo tem uma pressão muito grande. Em cima das pessoas. Dos profissionais. Parece que se você. Não faz sucesso. Ou você não atinge determinado número de seguidores. Eu digo isso porque eu tenho. Alguns clientes têm essa coisa. Tem uns que falam. Ah. Eu não quero. O digital. Não sei o que. Não é para mim. Aí tem aqueles que falam. A pessoa. A pessoa está há 20 anos trabalhando. A pessoa referência no que ela faz. Ah. Mas eu só tenho 2 mil seguidores. Eu tenho mil e poucos seguidores. Não sei. Então essa é a comparação. Essa coisa. A pessoa faz 20 anos. Está 15 anos. Fazendo ali. Fazendo na vida. Fora das telas. O que tu faz. Mas quando chega no digital. Tem essa coisa. Ao número. Né. A gente está muito. Esse negócio de números. De tudo. Então o que você pode deixar de dica também. Para quem está nos assistindo. Um empreendedor. Um profissional. Que precisa. A gente sabe que precisa estar na internet. Hoje no digital. Em algum canal. Que seja melhor para você. Mas é importante. A primeira coisa que eu quero falar. É sobre número. Número tem a ver com quem você se torna. E quem você se torna. Não é exatamente o número de seguidores. Mas principalmente o número financeiro. Porque o número financeiro. Quando você faz algo legal. Ele é correspondente ao impacto. Que você gera pelo número de pessoas. Que você tem. Que você está impactando. Então as pessoas. Às vezes. Elas não olham para o digital. Apenas. Num olhar. Financeiro. Às vezes as pessoas só olham. Num olhar financeiro. Né. A minha percepção é muito maior. É porque quanto maior o financeiro. Mais você está impactando vidas. Então. Eu acredito em números. E eu sinto que números. São muito importantes. Só que se você não respeitar o micropasso. Que é o que eu falei antes. Esses números. Eles vão ser sempre. Extraordinários. De outras pessoas. E a gente vai se sentir sempre medíocre. E o grande ponto é. Uma pessoa que tem 100 mil seguidores. Um dia não teve nenhum. Uma pessoa que tem um milhão de seguidores. Um dia não teve nenhum. E tem um conceito muito importante. Que é a diferença entre celebridade e autoridade. Aqui é o celebridade. Aqui é a autoridade. Celebridade tem reconhecimento. Mas não necessariamente tem resultado financeiro e dinheiro. Autoridade tem. Resultado financeiro e dinheiro. Por quê? Porque a pessoa que olha a celebridade. Não é ela que contrata celebridade. Pensa numa celebridade. Pensa aí. O Antônio Fagundes. Uma Glória. Né? Glória Pires. Você paga para ver a novela do Antônio Fagundes? Não. Você liga a televisão e vê. Sim. Quem paga o Antônio Fagundes. É uma emissora. Ou ele vai empreender. Para poder fazer o teatro dele. Um exemplo. Tem uma pergunta. Mas a autoridade, o médico, você paga para ir. Olha, doutor. Eu estou com um problema aqui no coração. E deixa eu te falar uma coisa. Nenhum convênio tem o nível de especialização que você tem. E eu só descobri a tua especialização porque você tem um canal lá no YouTube que você fala desse tipo de cirurgia cardíaca. E a sua especialização é fora do país. E eu sei disso porque eu te conheci e te acompanho há seis meses estudando isso na internet. E só o seu canal fala sobre isso muito bem. Isso é autoridade. A pessoa que é autoridade, você contrata. A pessoa que é celebridade, você aplaude. Você não contrata. E uma das coisas que a gente viu na pandemia é que eu vi muitas pessoas que são celebridades que não faturavam. E eu vi pessoas que não tinham o número de seguidores expressivos, como eu não tenho o número de seguidores expressivos, mas tem um resultado que muitas pessoas que têm 100 mil seguidores, 200 mil, até um milhão de seguidores não têm. Por quê? Porque, eu volto a falar, se você tem história, se você tem solidez, se você tem autoridade, não é só o número de seguidores que vai te levar ao resultado. Porque, pensa bem, vamos imaginar que você queira vender carros de luxo e você só vende Lamborghini, só Lamborghini. Você é o melhor vendedor de Lamborghini que tem no país, no Brasil. Um exemplo, você tem um Instagram e no teu Instagram tem um milhão de seguidores. Pessoas que te aplaudem, que acham incrível a Lamborghini, mas elas não têm capacidade de compra. O que adianta você ter um milhão de seguidores? Nada? Agora, imagina se você tem um Instagram, onde dentro desse Instagram ele seja um Instagram privado e você só aceite pessoas que têm uma renda mensal acima de 100 mil reais. Você faz uma pesquisa para a pessoa entrar e lá você coloca o conteúdo para aquela pessoa. Você tem 100 seguidores. Você vai vender mais Lamborghini para quem? Para um milhão de seguidores, de pessoas que não têm condição financeira, de te pagar. Ou para as 100 pessoas exclusivas. Para as 100 pessoas exclusivas. Então, a autoridade é o que gera resultado. A celebridade não. Só que aí vem o ponto que tem a ver com a minha formação. Grande parte das pessoas não estão buscando resultado financeiro. Estão buscando reconhecimento. E as empresas sabem disso muito bem. Elas colocam lá o funcionário do mês. Só que aquele funcionário do mês, se você perguntar para ele o resultado financeiro, talvez o que sustente ele naquela empresa não é o dinheiro. Porque às vezes aquele cara não tem nem dinheiro para pagar as contas. Ele está em dívida, mas ele está lá com a plaquinha. É só o funcionário do mês. Mas o reconhecimento profissional e a busca do reconhecimento profissional, dentro daquilo que eu já vi, já estudei, minha experiência de vida, as histórias que eu já ouvi, ele só tem um motivo. A falta de reconhecimento do pai e da mãe. A pessoa busca no reconhecimento profissional o que não tem dentro de casa, o que não teve dentro de casa. Se você estudar a fundo o caso daquela pessoa que está buscando reconhecimento a todo vapor, ela vai falar, meu pai me abandonou, fui rejeitado pela minha mãe. É muito comum que isso aconteça. E isso transforma a vida das pessoas. Porque a pessoa que está na busca do reconhecimento a qualquer custo, ela mente para ela mesma. E isso acaba com a própria carreira, com a própria vida. Enfim, é isso. É a minha visão. A gente está, é profunda. A profundidade hoje está sensacional. E esses conhecimentos, assim, de marketing digital, eu vi que vocês também ensinam, né? A gente ensina. É junto com toda essa formação ou é separado? Como que funciona? É, a gente tem vários cursos na nossa formação, né? Desde o primeiro curso, eu já ensino a pessoa a captar clientes, que é o EH1 para atendimento individual. Então, a pessoa que quer fazer um atendimento individual, ela pode lotar a agenda de clientes com as técnicas que a gente também ensina. Só que a gente também ensina a pessoa a escalar. Então, eu sempre falo que a pessoa pode começar sendo um terapeuta, um psicólogo, um mentor ali individualmente atendendo, mas depois ela pode ensinar isso em grupo e escalar isso de forma infinita. Hoje tem inteligência artificial, né? Que a gente lança, por exemplo, eu não falo espanhol fluentemente, né? Eu falo um portunhol. Mas a gente lança nos países de língua espanhablante. Já fizemos dois lançamentos e eu uso a inteligência artificial para isso. Então, hoje, você tem uma inteligência artificial que faz até a boca. Ela fala no idioma, em qualquer idioma, e através de inteligência artificial você pode escalar. Então, eu ensino tudo. Eu ensino tudo o que a gente fez para poder sair do zero na internet. Toda a minha negação, não vou para o digital. Ah, eu não sei mexer nas ferramentas. As dores que as pessoas têm. Ou então, assim, vai demorar demais para escalar. Eu não posso parar o que eu já estou fazendo. Então, assim, tudo isso eu ensino. E, principalmente, como é que você passa de um teto financeiro que não é, na minha cabeça, não é normal. Quando eu falo sobre digital e eu falo sobre finanças para um empresário, o empresário não consegue entender. Então, assim, quando eu viro para o cara e falo assim, olha só, você pode fazer um faturamento de uma vez só de 500 mil reais. Como assim, 500 mil reais? Mas você tem que ter quantos funcionários? Não, cara, o digital permite essa escala. Você precisa saber fazer, você precisa saber dar tempo para as coisas amadurecerem. Só que é possível. E eu sempre falo o seguinte. Gente, as oportunidades de enriquecer são mínimas na vida. E quando você tem uma oportunidade de bater na tua porta assim, por favor, olhe para mim, isso é lícito, isso impacta a vida das pessoas, isso torna o mundo melhor, isso gera emprego. A gente tem que aproveitar. E eu falo uma coisa que é muito importante para a gente fechar essa pergunta, que é o seguinte. Eu estou com 41 anos. Essa geração minha vai falar, que são as pessoas que me seguem acima dos 40 anos, vai falar assim, eu não nasci com computador, como eu não nasci com computador também. Então, por isso eu não sei mexer nas ferramentas, e por isso é muito difícil. Então, eu travo na hora de fazer um vídeo na câmera e tal. Só que o grande lance é que os nossos pais não tiveram essa oportunidade. Uma empresa, nos anos 80, anos 90, para aparecer, tinha que ir para o jornal, para a televisão, para a revista. Era caríssima a mídia. Hoje você liga um celular e daqui a pouco alguma coisa viraliza. E você não gastou um centavo com publicidade. É totalmente possível isso acontecer. Os nossos filhos talvez não tenham essa oportunidade. Por quê? Porque tudo que é comércio e é mercado vira um monopólio. Então, antigamente não tinha nada de internet. Hoje tem. E hoje as pessoas podem fazer lançamentos de produtos, de óculos, de tudo que você quiser imaginar. Você vai vender um óculos, vai vender uma roupa, tudo você vende pela internet hoje. E os cursos online. Só que eu acredito que no futuro, isso vai virar um grande monopólio. No passado você tinha todas as TVs abertas. Hoje você tem o streaming. No futuro você não sabe o que vai ser. A internet é a mesma coisa. Então, as pessoas que estão ouvindo aqui, que quiserem dar um voto de confiança e de falar cara, eu não consigo, eu posso falar. Eu passei por muitas dificuldades na internet. E é totalmente possível fazer. Agora, você tem que respeitar o micropasso. você tem aqui. É necessário você fazer algo que repita, repita, repita e aprimore aquilo. Grande erro é, vou fazer uma coisa hoje, aí eu mudo e faço outra amanhã, aí eu mudo e faço outra amanhã. Aí tudo aquilo que você está construindo, vira um castelo de areia. É a minha visão. Muito bom. E você falou, Diogo, que tem várias histórias aí, né? E coisas para contar para a gente. Então, agora já vou encaminhar aqui para a nossa pergunta clichê, que é a pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é contar, na real, algum perrengue que você já passou. E aí pode, não precisa ser... Não precisa ser necessariamente um perrengue, mas uma história que te marcou, alguma coisa engraçada, pode ser bom, pode ser ruim, alguma coisa assim. Mas como em programa de empreendedorismo, eu acho que eu poderia contar algumas histórias de empreendedorismo que talvez faça... Então, bora lá. Não é isso. Bom, vamos lá. Uma vez eu fui convidado para colocar um ticket de um evento meu numa revista. É uma revista muito famosa, não vou falar o nome. Mas eu ia sair na capa da revista, não eu, o ticket do meu curso, e cada leitor teria direito a um ingresso para ir ao meu curso. E eram 250 mil pessoas que recebiam a revista. Só de assinantes, era tipo 100 mil assinantes, e mais 150 mil que vendiam nas bancas. A revista não me cobrou nada. Ela só queria o ticket. Aí ela falou, você imprime o ingresso, isso é por sua conta, você aluga o espaço para poder dar o treinamento, e você faz um site, e nesse site a gente vai captar os dados dos clientes e eles vão no teu treinamento. E o que você vender no teu treinamento é teu, porque assim, a empresa aqui quer que o leitor tenha um benefício, né? Falei, pô, parceria maneira, né? Tipo, ganha, ganha. E aí eu aluguei o Blue Tree em São Paulo. É um hotel muito caro, para 2.500 pessoas, que eu fiz uma conta muito básica, né? 10%. Olha lá, tanto assim vai hoje. Pô, de 250 mil pessoas, cara, pô, tudo bem, nem todo mundo vai, né, ver, algumas pessoas não vão ver, mas pô, está na cara da revista. Tipo assim, não está no meio da revista. Está na capa da revista. A pessoa que abre aquele plástico da revista, no mínimo aquilo vai cair no chão, a pessoa vai olhar para a minha cara, né? Aí, resumindo, a campanha era para começar 9 horas da manhã, que era o horário que eles iam entregar a revista e tal, 9 horas as pessoas iam começar a se cadastrar. Deu 9, deu 10, deu 11, meio dia. Uma hora da tarde veio um cadastro. Caramba. Duas horas da tarde vieram três cadastros. Passaram-se 15 dias e eu tive tipo 100 cadastros. Eu tinha um lugar para 2.500 pessoas. Nossa. E aí o evento foi chegando e foi se aproximando, e foi dando nervoso, foi dando nervoso. E aí eu falei, cara, não tem jeito. Aí eu botei dinheiro em uma agência de publicidade, eu falei, coloca esse dinheiro aqui e vê quantas pessoas você pode botar lá dentro e tal, resumindo. Das 120 pessoas, mais ou menos, que se cadastraram, foram mais ou menos umas 18 da revista. Nenhuma comprou meus cursos. Caramba. Eu tive um prejuízo de 50 mil reais. Nossa. Assim. Entre o lugar que eu aluguei, dentre a agência de marketing. Isso é um dos inúmeros. Mas assim, eu tenho muita história de perrengue. Olha, já dei treinamento em lugar que eu alugava o espaço. O espaço se vendia como o melhor espaço do mundo. No meio do treinamento sai uma barata, todo mundo sai correndo. Daqui a pouco sai a segunda barata, daqui a pouco sai a terceira barata. Eu falei, gente, fica tranquilo. Isso daqui é uma fazenda de baratas. Elas são domesticadas. Cara, eu tenho muita história para contar. Mas muita história para contar. Olha, sem contar, assim, tipo, Diogo, vem dar uma palestra aqui, beleza. Aí eu saio, por exemplo, eu deixo uma galera numa mentoria. Eu estava em Copacabana. Aí fui chamado para dar uma palestra, um lugar super maneiro, dentro de um shopping na Barra. E eu estava em Copacabana, aqui no Rio. Estava dando uma mentoria. A mentoria estava linda. Eu estava no conforto. Lugar incrível, pertinho da minha casa. De repente, fui dar uma palestra na Barra. Estava chovendo. Rio de Janeiro caiu o céu. Cheguei no shopping, um shopping lotado. Eu ia dar a palestra num lugar lá. Era uma livraria. Cheguei lá para dar a palestra, todo molhado. Não tinha ninguém dentro da palestra. A mulher pegou o microfone, falou na livraria inteira, livraria lotada. Ninguém entrou para me assistir. Nossa. Eu tenho muita história. Muita, 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 muita. Então é para contar perrengue, a gente vai ficar cinco dias. Fazer um programa na real só de perrengues. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Deixa eu aproveitar para ele poder deixar aí algum recado. Quais os planos agora? O que vai ter? Vai ter algum curso? Alguma coisa agora? Para quem está assistindo só para finalizar. Deixa uma mensagem final, então. Vou deixar o pessoal entrar aí no escoladehorostreinamentos.com.br e ter acesso a um workshop gratuito. Entra aí, escoladehorostreinamentos.com.br. Acessem lá. Você vai ter direito a um workshop gratuito. Vai conhecer melhor tanto a parte das técnicas emocionais quanto a da parte de marketing digital e captação de clientes. Muito bom. Muito obrigada. Se inscrevam. Vamos deixar todas as redes aqui do Diogo tudo aqui embaixo. Já acessem, tá bom? Não deixem de se inscrever no nosso canal e até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.